Guilherme aparece de noiva no corpo de Flávia em Quanto Mais Vida, Melhor, veja spoiler. Médico usará vestido sóbrio e elegante escolhido, a dedo pela figurinista Natália Durand. Guilherme pediu Flávia em casamento em Quanto Mais Vida, Melhor. Apaixonados, os dois têm pressa, uma vez que a morte levará um dos quatro protagonistas da trama de vez em alguns meses. Assim, nos próximos capítulos, a dançarina vai aparecer vestida de noiva. Quer dizer, na verdade, é o médico, no corpo dela, quem estará de branco. E lá vem a noiva. Ou seria o noivo. No quarto da casa dos Monteiro Bragança, Gui mostrará o vestido para Flávia. Mesmo sendo um loque totalmente sóbrio e elegante, como as roupas do médico, a dançarina que adora cores vivas e adota um visual moderno vai aprovar. Gostou ou não gostou, perguntará Gui a Flávia. Eu fiquei linda de noiva, reagirá Flávia, no corpo de Gui. Figurinista da novela, Natália Durand comentou a escolha do vestido usado por Guilherme no corpo de Flávia. Segundo ela, o vestido que é o seu preferido na trama, tenta retratar o gosto refinado do médico e as próprias roupas usadas por ele. Não é um vestido que seja Flávia vestindo, é o Guilherme que está se vestindo de Flávia. Então, é um vestido meio Givenchy, meio camisete, ele tem uns bolsos na frente, uma pegada clássica, como é o Guilherme. O pensamento foi esse. É um vestido de cetim grosso, encorpado para fazer esse godê na frente, tem pregas amplas, é um vestido de alfaiataria. Um vestido seco, que faz lembrar um pouco os coletes do Guilherme, foi isso que eu quis passar. Pra mim é o que eu mais gosto da novela, acho chique, elegante, revelou ela. Bom, dizem por aí que não dá, sorte ver a noiva antes do casamento, será que esse casamento vai para frente? E os corpos, seguirão trocados? E os corpos? E os corpos, seguirão trocados. O que é isso?